Jornal da Manhã O que seria aqui desse vaqueiro Sem essa princesa pra me acalmar Não sei o que seria do meu coração Se não tivesse essa morena pra me amar Oh pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu dou o céu A luz e as estrelas, o que preferir O importante é eu e você sorrir Oh pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu dou o céu A luz e as estrelas, o que preferir O importante é eu e você sorrir É um nome baixa falando de amor Jornal da Manhã Destruindo a concorrência Vaqueiro com caber na mesa Uma linda beleza bem na minha frente Minha morena bela, esse jeitinho dela Me fez ser um homem totalmente diferente Não sei o que seria aqui desse vaqueiro Sem essa princesa pra me acalmar Não sei o que seria do meu coração Se não tivesse essa morena pra me amar Oh pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu dou o céu A luz e as estrelas, o que preferir O importante é eu e você sorrir Oh pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu dou o céu A luz e as estrelas, o que preferir O importante é eu e você sorrir Oh pequena dos olhos cor de mel Te amo tanto pra você, eu dou o céu A luz e as estrelas, o que preferir O importante é eu e você sorrir O importante é eu e você sorrir É um nome baixa, bebê Vamos embora meu parceiro Agito na pisada Aí você é o inimigo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto